É bem cedinho, é tão bonito, como eu te amo, feito um menino. A capa eu me lembro perfeitamente como é que ela foi feita. Eu estava em casa, em Taipava, com a minha filha e o Cafi. Com o Cafi era sempre uma surpresa. Nunca se sabia o que ia surgir. Eis que amanheceu bastante nublado. Porque ele disse, eu quero uma capa com céu azul. Não tem céu azul, não tem nada, está cinza. Ele disse, senta na beira da piscina. E eu botei esse casaco colorido, porque eu estava com frio, estava tomando café. Cafi disse, Maria, o cabelo da sua mãe está no rosto dela, empresta o seu grampo. E ele disse, de perfil, Olivia, vira para a água, bota o grampo. Maria pega um batom para a sua mãe e foi isso. E esse azul que você vê é a piscina. E eu estou debruçada na piscina. E passou uma nuvem que refletiu na água da piscina. E depois tem o cartão postal. São as amoras que a Maria foi buscar, que teoricamente era para a minha boca ficar mais vermelha. A gente não sabia que ia ser um cartão postal. Aí foi uma ideia da Ruth Freyhoff, porque a arte é da Ruth. Eu gosto de transformar a capa em objeto, então a coisa vira um objeto. Ela caminha, vai se desdobrando e outras coisas, vira um postal. Ele é destacável, que a pessoa poderia tirar. E por trás, é impresso também. Você retirava e mandava para uma pessoa. Tirando o postal, aparece a boca, que é o segredo do meu coração. A boca da Olivia, como se ela tivesse comido as frambuías. Então eu gosto de pensar essas coisas. E antigamente dava para fazer essas coisas, porque são caros. É claro que é caro fazer uma faca. Quer dizer, então foi um caminho que foi se abrindo. Eu acho que foi se abrindo. E a capa do LP é uma coisa fantástica, porque é uma coisa enorme. Então é um espaço bom. Eu acho que é uma coisa só assim. Você para, pensa, reflete junto com o artista. Eu acho que é um casamento de música e arte. Olha aí os BenTVs do Canal Brasil em seu hábitat natural. Espera aí, o narrador chamou a gente de BenTV? Estou ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é BenTV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente está o tempo todo falando... Tá, chega. Já deu.